Melhores técnicas de estudo parte 2. Repetição espaçada. Um professor chamado Ebinghaus fez um estudo científico para analisar o que a gente lembra depois de estudar. 20 minutos depois, só lembramos 58%. Uma hora depois, só lembramos 44%. E um dia depois, só lembramos 33%. Ou seja, se você estudar a Revolução Francesa só uma vez, você vai esquecer. É aqui que nós entramos com a técnica da repetição espaçada. Por exemplo, você revisa o assunto, espera a curva cair e revisa de novo. Assim, a curva vai demorar mais para cair. Ou seja, você vai memorizar o conteúdo por muito mais tempo na memória de longo prazo. Isso sim é um estudo de qualidade. Você precisa aprender coisas novas e, principalmente, não esquecer o que aprendeu. Eu diria que 50% do seu tempo de estudo deve ser com revisões. É assim que você consegue detonar na prova do Enem, vestibulares e etc. Essas são as formas de usar essa técnica na prática. Curte e compartilha para a parte 3.